Dá para sentir até no ar o entusiasmo aqui no Festival Olé no Brasil, que está toda. Mas é o evento principal que deixa todos muito ansiosos, a partida de futebol do Festival Olé. Esse torneio internacional começou com 32 times, mas só um sairá das finais como campeão mundial de futebol. Campo da Gritaria Versão Brasileira Centau Estamos a poucos minutos do chute inicial da final da Copa Olé e o estádio está lotado de torcedores de ambos os times. Qual deles levará a taça para casa? Será o time campeão da casa ou a poderosa seleção da Europa? Isto promete ser uma batalha entre dois superastros, Ricardo e Tecran. Os dois são europeus, não são? Que nada, os europeus vão perder feio. O Olé vai detonar eles. Aposto que o Ricardo faz dez gols. Ricardo, né? Eu não sabia que você era grande fã do Ricardo, Max. É, eu sou mesmo. Sabia que ele treina em casa jogando bola com o cachorro? Então quem sabe se eu praticar com o Gabô eu posso ser tão bom quanto o Ricardo algum dia. Oh, Gabô, peraí! Isso foi falta! Volta aqui com a bola! Ai, acho que o treino acabou. Acho que o treino acabou. O que? Pode parar! O time Olé vai vencer hoje porque o Ricardo vai jogar muita bola! Vai sonhando, Max. Nevin Deckham já ganhou. Ele é o maior jogador do mundo. Pra não dizer que ele é totalmente demais, mas isso todo mundo sabe. Precisa mais que ser bonito pra ser um grande jogador. E não tem a menor chance de um menino bonito como Nevin Deckham levar pra casa a Copa Olé. Por acaso tá com ciúme, Max? Eu não tô, não. Mas eu posso entender por quê. Nem todos podem ser um atleta incrível e super charmoso ao mesmo tempo, sabia? E pare de ser tão resmungão. Não tem nada a ver! Olé e Ricardo são os melhores! Logo vamos descobrir, não é? Nem precisa conferir! Ah! Por que não admite que o Olé é o melhor? Porque eles não têm o Deckham. Rizzi, onde apareceu o dinossauro? Na América do Sul, perto da cidade do Olé. Olé? Eu me lembro do Olé. Numa folga de primavera, fui lá pro festival! Puxa, cala, cala! O festival tá acontecendo agora! Esse dinossauro machucar o Nevin Deckham! Refere-se ao jogador de bola? Isso mesmo! Há milhares de pessoas lá para o festival e para o jogo de bola. Um pânico por causa do dinossauro poderá resultar em muitos feridos. Então vamos pra lá! Boa sorte! E aproveitem a parada, crianças! Nevin Deckham, que gato! O que estamos fazendo aqui? Não vejo nenhum dinossauro nesse desfile! E nem eu! E essa fantasia tá começando a dar coceira! Quietos! Vocês devem ser cães de guarda e cães não falam! Não somos cães, somos esfinge que é metade leão, metade cão! Então eu tenho meio leão e outra metade de palhaço trabalhando comigo! Se você tivesse meio cérebro, me ajudaria a achar um dinossauro! Eu tenho meio cérebro, mas como é que eu posso vê-lo no meio dessa multidão? Ei! Quem sabe se subirmos nesse gorila poderíamos ter uma vista melhor! Essa é uma ótima ideia! Adiante e pra cima! Vamos lá! Espera! Que a sua atuação continue dançando! Nossa, tem muita gente aqui! Dá pra ver por quê? É uma parada incrível! Que barulho era esta? Aquele é o Ricardo? Aqui? Oi! É ele sim! Eu não acredito! É o Timiolet! Espera! Volta aqui, Max! Esqueça! Eu tenho certeza que ele nem sabe por que nós viemos pra cá! Zoe? É ele mesmo! Ele é ainda mais bonito pessoalmente! Deckham! Aqui, Deckham! Com licença! Com licença! Eu sou sua maior fã no universo! Podia me dar um autógrafo, senhor Deckham? Por favor! Você é demais! Onde eu assino? Nela! Que maravilha! Os dois esqueceram por que viemos pra cá! Ai, me deixa fora! Me põe no chão, seu macaco! Não viu o filme? Você devia amar a linda mulher e não transformá-la em geleia! Ei, Ed! É essa coisa com rodas que está socando essas passadas? Eu tenho um ouvinte muito bom! Urso lá atrás de você! Ah! 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 Nossa! Isso é um iguanodonte? Não! Com esse narigão deve ser um altirinos! Vamos pegá-lo! Certo! Socorro! Ele está ali! Ele está ali! Isso mesmo! Os dinossauros altirinos eram herbívoros, não eram? Parece que esse aí dá morto de fome! Ele vai acabar com o mercado todo! As vamos tomar conta disso! Ataque Dino! Carnodauro, acabe com ele! Vamos, levanta-as! Beleza! Isso! Continua vindo aço! Eu assumo daqui! É a Gangue Alpha! Vamos calos, Espinudo! Mostre a eles como se faz! Ei! Chegamos primeiro, velha senhora! Foi fatal por dizer isso! Espinudo, esquece o dinossauro e vai esmarcar essa menina bisbilhoteira! Mas o dinossauro... É, mas o que o Dr. Z vai dizer? Está bem, ótimo! Pega o dinossauro, Espinudo, e depois damos um jeito na serigaisa! Ele pegou o aço! Vamos ter que derrotar o Espinudo antes de irmos atrás do Alt-Rion! Aguenta aí! Vamos! Muito bem! Isso já durou demais! Rápido! Hoje um cartão de movimento! Aí vai! Golpe da cauda! Ele desviou! Muito bem! Isso não foi nada! Vejam isso! Ciclone! Pessoal, onde foi o Alt-Rionos? Ele deve ter fugido! Isso é ótimo! Muito obrigado, Gangue Alpha! Ah, velho! O prazer foi nosso! Nada nos dá mais prazer que arruinar o seu dia! Eu acho que sei onde essa ruína pode piorar! E acho que gosto do que você está pensando! Vamos! Ah não! Vamos chegar naquele dinossauro antes deles! Certo! Vamos! Eu não entendi! Por que a gente tem que ir pro estádio pra procurar por ele? Porque é lá que será o jogo! Então com certeza o Alt-Rionos vai lá também! O quê? Por que um dinossauro ligaria pra isso? Eu não acho que dinossauros vejam futebol! Você não acha que ele vai procurar comida ou alguma coisa assim? Não! Tem comida no jogo! Claro! Ele deve adorar, Natius! Cabeceia! Ei, veja! Ele é muito bom! Ah! Não morde, Gabu! Desculpa por isso! Ele morde tudo que vocês deixarem ele pegar! Essa foi por pouco, hein? Toma! Belo chute! Por que não vem aqui jogar um pouco com a gente? Ah, isso vai ser incrível! É praticamente como se eu jogasse na Copa Olé! Eu tô indo! Peraí, campeão! Você lembra por que a gente tá aqui? Nós ainda não achamos o Alt-Rhinos! Isso porque provavelmente ele tá dormindo por aí! Depois que ele acordar, a gente acha ele mais fácil! Então, vamos jogar! Não esqueça de mim! Eu jogo no meio de campo! Acho que eu vou ser o goleiro de novo! Olá, pessoal! Olá! Viva! Olê! Eles adoram nossa alegoria! É! E esse foi realmente um grande plano, Úrsula! E a melhor parte é, quando Alt-Rhinos aparecer, o Tank já estará preparado e pronto pra lutar! Certo! E com um disfarce desses, ninguém vai sequer reparar que Tank é de verdade! Devagar, Tank! Devagar! Calma, garota! Calma, garota! Eu não entendo essa bola! O que tem pra entender? É uma bola de futebol feita de grama! Eu sei, mas por que é tão grande? Nem cabe no gol! Bela parte! É, passa a bola! Aí, vai! 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 É isso aí! Foi demais! Muito obrigado! Obrigado, Max! É legal que o futebol seja o mesmo em todo lugar! A gente pode jogar com qualquer um, não importa de onde venha! E é por isso que o futebol é o maior jogo! E agora, onde está essa? O que está acontecendo? Apareceu um dinossauro na estrada que leva ao estádio, onde a final da Copa Olé está prestes a começar! Viram? Eu disse que ele iria ao estádio! Temos que nos apressar e ir lá também! Saúdem ao grupo de samba vencedor! O Salfa Gunter! Obrigada! Vocês têm um gosto excelente! Deixem que entusiasmo que nossa vitória fique com vocês o dia todo! Mas o que é isso? Será possível que eu estou vendo um novo episódio de Dança com Talos? Doutor Z! Aquele dinossauro está solto causando todo tipo de problemas e vocês estão aí dançando como? Zamba! Vejam! Olha só! Parece até que ele está jogando futebol! É! Está jogando futebol de fato! Sua paixão por futebol é exatamente o que vocês usarão para capturar! Eu não sei bem se lhe acompanho! Vamos começar uma liga de dinossauros! Não! Se eu disser mais, vocês vão estragar tudo! Apenas vão ao estádio e esperem por minhas ordens! Vocês foram grandes, pessoal! Vejo vocês no ano que vem! Sai do futebol! Certo! Estou informando ao vivo do estádio do Olé, onde os torcedores estão em pânico, tentando fugir devido a informações de que o dinossauro está seguindo para lá! E aí vem um enorme dinossauro rolando uma bola enorme feita de mato? Ele está entrando! Bom, pelo menos ele está confinado! Será que eu chamo o Gabu? Olha! É o Ricardo! Agora não é hora disso, Max! Mas ele é tão legal! Ah, tá bom! Me desculpa, tá tudo bem com você? Ah, Neyvin Beckham! Não nos vimos antes? Sim! O Zoe! Ah, você a conhece? Sim, nos desculpe por isso! Nós vamos cuidar dela, obrigado! Não acredito! Não acredito! Devo estar sonhando! É maravilhoso demais para ser real! Neyvin Beckham se lembrou de mim! Acorda, Zoe! Acorda! Olha só! Espero que esteja pronto, Gabu! Ataque! Dino! Vai, triceratopo! Fugir! Aguenta aí, Gabu! Aguenta aí, Gabu! O que você acha? O que você acha? Legal! Vocês de novo! Se você chamou a me ver agora, espere só! Tem uma surpresa especial para vocês três por interferirem em seus meio quilos! O que quer dizer com isso? Ed! Zander! Soltem a bola! Sim! Torcedores, isto é uma nova bola criada especialmente para o futebol de dinossauros! Estão jogando bola mesmo! É incrível! Funciona do jeitinho que o Dr. Z disse! Quem diria que pode se fundir alfadroides para fazer uma bola? Bem, eu posso pensar num jeito mais legal de capturar dinossauros! Enquanto os alfadroides trabalham para nós, nos sentamos e assistimos uma partida de futebol! Por que a gangue alfa daria uma bola de futebol aos dinossauros? Eles devem estar travando alguma coisa! Vou chamar o Gabu de volta! Ed! Libere os droides! Certo! Alfadroides! Espalhem-se! Espalhar! 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 Eles deviam atacar! Nós vencemos o prêmio de melhor samba! Ah! Eles não estão dançando, Úrsula! Eles estão tontos! Hum! Mais uma invenção do Dr. Z que falhou! Então comece o plano P da gangue alfa! Vamos lá, Terry! O T-Rex é uma substituição ilegal! Cartão vermelho! O jogador tem que sair de campo agora! Tento muito, pirralho, mas você não é o juiz aqui! Mesmo que fosse, nós jogamos conforme nossas regras! A pegá-los, Terry! Bate Philly! Não, Gabu! Ah, você precisa ajudar o Gabu! Ataque Dino! Carnotauro, acabe com eles! Ras! Cuidado! Veja isso! Acho que eles precisavam de um pequeno empurrãozinho! Todo mundo precisa disso às vezes! Sim! Alguns mais que outros! Façam-se em pedaços, Terry! Úrsula, esse ruído de esmagamento são os ossos do meu pescoço se quebrando! Me solta! Vai, Gabu! Manda ver! Ah, não! A energia do Gabu tá muito baixa! Droga! Eu tô indo, Gabu! Um fora e ainda marcamos um gol também! Vai, esbaga pescoço! É isso aí! Nós vencemos o jogo! Ah, é? Mas não levaram o cartão! É aí que você se engana! Volte aqui, Terry! Nosso trabalho aqui está terminado! Ficamos com a bola de ralho! Melhor sorte da próxima vez! Amém! Ai, caralho! Gangue Alpha! Levem isso! Prometo que esta vai ser a última vez que vocês levam um dinossauro! Legal, não é? Você acredita, Reese? Eu realmente consegui um autógrafo do Nevin Deckham! Eu resolvi que nunca irei remover isso dela! Ele é tão lindo! Talvez eu devesse estudar os efeitos da tinta na pele de um dinossauro! Nada disso! Por favor!